Como digitador, à tarde as tarefas domésticas e à noite espaço reservado para um hobby, a pintura. Essa é a rotina de um funcionário público de Araçoiaba da Serra, que há 10 anos se especializou em vencer desafios. À primeira vista, quem observa este funcionário do setor de recursos humanos da Prefeitura de Araçoiaba da Serra, a 120 quilômetros de São Paulo, não é capaz de imaginar o drama que ele viveu há 10 anos. Celso Mascarenhas estava fazendo uma bomba com pólvora de fogos de artifício, quando houve uma explosão e ele perdeu as duas mãos. A partir daí, a história deste rapaz pode ser resumida numa palavra, perseverança. Com as próteses mecânicas movidas através de um sensor que responde aos estímulos nervosos, Celso conseguiu aos poucos fazer quase tudo que uma pessoa normal faz. Entre os colegas digitadores, é o mais rápido. Ele é ótimo nesse trabalho que ele faz, até ele procura facilitar bastante o trabalho, ele cria, né, para quanto mais prato ficar melhor. Em casa, ao lado da mulher e da filhinha Suzelie de 3 anos, Celso mostra que é uma pessoa independente. Adora desenhar e pinta quadros de dar inveja a muitos artistas plásticos. Para se ter uma ideia da qualidade do trabalho do Celso, nós trouxemos as pinturas que ele fez para o artista plástico de Sorocaba, Francisco Chanes. Nesse momento, ele está avaliando as pinturas do Celso. Ele tem uma maneira toda especial de trabalhar, não só o plano geral, como os detalhes muito minuciosos, que dá essa leitura poética do trabalho. Agora, se eu te dissesse que o Celso é um rapaz que sofreu um acidente quando tinha 18 anos, perdeu as duas mãos e ele trabalha com duas próteses e fez esses três quadros, o que você me diria? Eu acredito que isso torna mais admirável ainda para vocês poderem entender a mágica que é uma arte. A adaptação de Celso às próteses surpreendeu médicos e fisioterapeutas do mundo inteiro. O caso dele serviu de estudo sobre a adaptação de amputados. Mas, com sua calma e simplicidade, Celso tem um jeito muito especial de explicar o avanço que conseguiu. Essas próteses aqui me ajudaram a ter um outro ponto de vista. Qual é o recado que você poderia dar para as pessoas que estão, talvez, numa situação parecida com a que você viveu e hoje estão desanimadas, às vezes querendo até deixar de viver? Bom, eu espero que possam ver a minha situação hoje, que talvez quando aconteceu o acidente comigo, eu encarava a vida do mesmo modo que essas pessoas talvez estejam encarando hoje. Mas, pelo que podem ver hoje, eu hoje, então vê que a vida não termina. Tchau, tchau.